Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 159 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a você a ingressarem nas faculdades, vamos acabar de vez com o pânico, com o trauma que você tem da matemática e, pela primeira vez, você vai poder usar esse conteúdo a seu favor na prova do Enem. Então, família, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, vamos começar aí a nossa correção. Questão 159 da prova do Enem 2020. Então, vamos lá, para cima deles. Olha aí, família, se liga. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método das marcações ou o método dos 50. Com esse método, apenas com essa técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira, para cima deles. Vamos lá. Olha aí, família. Simbora. A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem três caídas de água, como apresentado na figura 2. Aí, todo mundo está vendo aqui, temos a figura 1, que ele deu como exemplo, e temos aqui a figura 2, que é a figura que o pedreiro precisa fazer o escoamento. Complementando aqui a questão, a figura que representa a planta do telhado da figura 2, com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é... Aí, vamos lá. Ele deu um exemplo aqui, que é a figura 1. Na figura 1, ficou muito claro para a gente que temos aqui dois escoamentos da água. Um para cada lado aqui do telhado, né? Temos aqui dois escoamentos. A setinha representa isso. Então, temos aqui dois escoamentos, que é o que ele colocou aqui na planta, ó. Então, na planta vai aparecer duas setinhas, não é isso? Se a casa tem dois escoamentos, na planta vai aparecer duas setinhas. Por quê? Porque as setas, olha, deixo bem claro aqui para a gente, ó. As setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Então, ele já deu ali um exemplo. Então, treino duro, jogo fácil. Treinamos ali no exemplo, agora a questão ficou fácil. Como é que ficaria a figura 2 representada numa planta? A figura 2, segundo o probleminha, tem três caídas de água. Ó, vou representar aqui na setinha, ó. Tem três caídas de água. Uma para cada lado, ó. Vou colocar aqui as setinhas, ó. Uma para cada lado. E uma para frente da casa, né? Tá aqui, ó. Três caídas de água. Cuidado! Não tem caída de água nos fundos da casa. Tá? Não tem caída de água... Vou colocar aqui bem grande, ó. Não tem caída de água nos fundos da casa. Então, na planta, na planta, né, que vai representar essa figura 2, tem que ter três setinhas. Obviamente, ela tem que ter três setinhas. E não pode ter escoamento nos fundos da casa. Então, de cara, eu já elimino a letra A e a letra D. Por quê, tio Marcos? Porque temos aqui apenas duas setinhas. Já elimino a letra A e a letra D. E também já elimino a letra E. Porque na letra E, ele colocou aqui, ó. Por mais que não tenha setinha, ele colocou aqui um triângulo nos fundos da casa. Não existe esse triângulo aqui nos fundos da casa. Então, a letra A, a letra D e a letra E já foram eliminadas. Ficamos aqui entre a letra B e a letra C. Ficamos com essas duas opções aí. Qual seria a correta? A opção correta, com certeza, é a letra B de bola. Por que que é a letra B de bola? Olha o formato do triângulo na frente da casa. O triângulo teria esse formato aqui, ó. Só que olhando a letra C, o triângulo está ali invertido, né? Esse triângulo está invertido. Então, com certeza, a única opção correta é a letra B, tá? A letra C, apesar de ter três setinhas e não ter caído ali para os fundos da casa, o triângulozinho da frente está errado, né? Na planta, ele está errado, ele está invertido. Então, a única opção correta seria a letra B. Essa foi a correção da questão 159. E se você gostou dessa correção, deixe aí o seu likezinho e deixe um comentário nesse vídeo, que é muito importante. Quanto mais comentários, quanto mais curtidas, maior relevância tem o vídeo. E caso você esteja se preparando para o Enem, e realmente tem muitas dificuldades com a matemática, se você quer realmente aprender a interpretar a matemática no Enem, vem estudar com a gente. Aqui na descrição do vídeo, deixamos o link do nosso curso, tá? Para o Enem. Esse curso, com certeza, vai te levar para um outro nível. Venha fazer parte do grupo 25%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos por aí, né? Que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Então, se você quer estudar com a gente, clica aqui no link do curso, tá aqui na descrição do vídeo, e venha estudar, venha ser feliz, venha aumentar a sua nota no Enem. Eu vou deixar também aqui na tela o número, o número do WhatsApp do nosso colaborador, caso você tenha alguma dúvida, né? Pô, Marcão, tem algum número aí para entrar em contato? Pô, me interessei. Pô, coloca aí um númerozinho de WhatsApp. Vou deixar aqui o número para vocês. 021-9702-99443. Legal? É só falar com o Júnior, tá? Ele vai te atender e vai tirar todas as suas dúvidas. Quer um curso para o Enem? Um curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática? Vem estudar com a gente. Vem estudar no Matemática para passar. Beleza? Então é isso aí, família. Vou encerrando aqui a minha correção. Muito obrigado novamente. Compartilhe esse vídeo. Deixe aí um comentário. E lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.